Crianças, boa tarde! Vamos encerrar nossa semana, foi uma semana de bastante atividade, né? Tá bom? Fizeram todas? Beleza? Estou esperando as fotinhas, tá bom? Tá? Vamos fazer nosso calendário que a Prof. Rosa vai lá no quadro explicar a atividade de hoje e relembrar as consoantes com vocês, tá bom? Tá bom? Então tá bom. Olha só, vamos fazer nossa oração pra encerrar nossa semana, né? Anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Cuida do papai, da mamãe, dos coleguinhas, das professoras. Amém! Olha só, nós paramos aqui quinta-feira, dia 27, sexta-feira, 28. Está terminando também o mês de agosto, né? Já tá indo o mês de agosto. Meu Deus, tá passando muito rápido, não é verdade? E olhe para fora e me diz agora, o tempo está... O quê? Sol, chuva ou frio? Sol, né? Sol. Tá bom. Prof. Rosa já volta com a atividade, tá? Beijo, beijo!